Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão. Uma saída inesperada, de certa forma, pode abrir espaço para uma nova chegada de um jogador importante no Grêmio. Sobre isso que a gente vai te falar hoje aqui no Portal do Gremista. Lógico, convidando você a deixar seu comentário aqui sobre a sua opinião desse tema e também se inscrever por aqui no canal. Bom, pessoal, a gente sabe que o Grêmio tem dificuldades financeiras nessa temporada e precisa reajustar seu elenco. Não tem um lastro financeiro tão grande para ter um elenco tão grande com peças tão relevantes como a gente. A gente que cobre o Grêmio, a torcida do Grêmio esperava. Mas dentro desse cenário o Tricolor vai tentando se ajustar e um jogador que era titular unânime dentro da comissão técnica até pouquíssimo tempo atrás pode deixar o clube abrindo espaço para uma chegada importante. Sobre isso que a gente vai te falar hoje aqui. Bom, segundo o jornalista Farid Germano Filho, já há alguns dias ele indica que o Lucas Silva, titular incontestável do Roger até pouquíssimo tempo atrás, pode deixar o Grêmio rumando o futebol chinês. Dessa maneira o Lucas Saireia é indefinitivo do Grêmio, o futebol chinês que já não é aquele futebol tão atrativo financeiramente mais para os atletas, mas segue sendo um mercado interessante e forte do Brasil para lá. O Lucas Silva então poderia deixar o Grêmio já no meio do ano, ou seja, não termina nem a Série B pelo Tricolor, segundo essas informações do Farid. É um jogador que então deixa o Grêmio, abre um espaço na posição de volante e abre também um espaço na folha salarial do Grêmio. Dessa maneira a gente quer sempre a sua opinião aqui sobre a saída especificamente do Lucas Silva. É uma saída ok? Não é uma saída ok? O Grêmio deveria contar com o jogador? A gente lembra que o Grêmio tem muitos garotos nessa posição, tem o Sarará, tem o Fernando Henrique, tem o próprio Vila Sante. Então o Grêmio tem alguns jogadores nessa posição, não ficaria sem nenhum atleta, não sentiria uma falta no sentido de quantidade. Mas dessa forma a gente tem a saída do Lucas, que é um jogador que, querendo ou não, independente de gostar ou não do desempenho dele, é um jogador que vinha atuando bastante com a camisa do Tricolor e já há um tempo no Grêmio em Porto Alegre. Dessa forma, com a saída do Lucas, o Grêmio abre um espaço importante na folha salarial. A folha salarial que é um ponto que vem incomodando o Grêmio nessa temporada. O Grêmio lá em janeiro ainda definiu que a folha salarial deveria gerar em torno de seis, um pouquinho mais de seis milhões de reais. E ela é bem maior hoje do que era esperado, em torno de sete, quase oito milhões. Então o Grêmio não conseguiu abrir esse espaço que era esperado lá no começo da temporada e não fez isso até hoje. Dessa forma o Tricolor vai tentando e pode, inclusive a gente já trouxe isso aqui, pode fazer negociações de jogadores, pode vender jogadores nessa janela de meio de ano, além até do próprio Lucas Silva. E com isso a gente traz agora aqui o Lucas Leiva, que sim, já foi ventilado, já foi descartado, muito se fala sobre isso. A gente sabe que o Grêmio agora mantém os olhos no jogador. O Lucas é um jogador que interessa ao Grêmio, é um jogador que tem vontade de retornar ao Grêmio. Um empecilho maior seria justamente para o salário, por não encaixar nessa folha salarial, nesse padrão que o Grêmio tem hoje. Mas caso o Grêmio saia com o Lucas Silva e tenha uma abertura maior na folha salarial, e lógico, conte também com uma redução salarial dos padrões que o jogador tem hoje. Lembrando que ele está há anos na Europa jogando no Liverpool e na Lazio, dois gigantes europeus. Então o patamar salarial dele é muito acima hoje do que o Grêmio tem na Série B. Então contando com um ajuste do Lucas e o Grêmio conseguindo fazer ali alguns ajustes, algumas vendas, alguns empréstimos, dependendo com o valor pago pelo clube que está contratando o jogador do Grêmio, o Tricolor talvez consiga executar essa chegada do Lucas Leibio, esse retorno do Lucas Leibio. Isso é uma negociação que não é esquentada, ela não está a todo vapor, mas o Grêmio está ali de olho e o Lucas também até o momento. A gente sabe que tem outros interessados e que isso, é lógico, pode acabar interferindo na negociação. Interessados brasileiros, inclusive, com a situação financeira atualmente melhor do que a do Grêmio. Mas o Grêmio está ali, o Lucas também, e por enquanto esse negócio ainda pode acontecer, dependendo das condições, tanto do Grêmio quanto do Lucas. A gente vai acompanhando por aqui e você acompanha com a gente, se inscrevendo aqui no canal do Portal do Grêmio, deixando seu comentário, dando uma olhada no nosso site, nas nossas redes sociais, e é lógico, baixando o aplicativo do Portal do Grêmio, o primeiro link está aqui na descrição. Grande abraço, pessoal, e até a próxima.